Atenção, você solte-se, solte-se, vamos soltar com a criança que tá dentro que a gente vai entrar no lugar que é demais, é a DB Brinquedos. Você já conhece, né? Não sei se você já entrou, mas vem que você vai se deliciar. DB Brinquedos é um supermercado de brinquedos, tem tudo, tem tudo pra neném, acessórios e tem todos os brinquedos que você possa imaginar. Gente, é uma verdadeira delícia. Tem coisas importadas, tem coisas baratinhas, tem prendas, vem cá ver. Olha o tamanho disso aqui, gente, vai olhando, é uma loucura. Meninas, meninos, garotos e garotas, homens e mulheres, olha, você fica alucinado, você fica, você lembra, você encontra até aqui, aquele brinquedo vem pra cá. Ah, sabe aquele brinquedo que você não ganhou quando era criança, que queria ganhar, você encontra aqui, tem de tudo ao máximo. E ó, tem oferta também, vem cá. Vou te mostrar as ofertas, aí a gente vai lá pra onde tem coisa de neném, tudo o que você... Mas vamos ver coisa de neném antes? Vem cá. Vem cá. Vem por aqui que você vai adorar. Ó, tudo de neném, você que tá de barriga, que tá com nenenzinho pequenininho, vem ver. Olha, tudo que você possa imaginar, tem todo tipo de brinquedinho, todo tipo de roupa, mamadeira, chuquinha, chupetinha, todas as fraldas que você estiver precisando tem, pratinhos, tudo, tudo, tudo. E roupa, dá uma olhada, no que tem só de roupinha de neném, é uma loucura o que você encontra aqui. Mas perfeito, sabe, você vem, carrinho, senta de carrinho, vai botar no supermercado, muito legal, os peixes são muito bons também. Sabe que o DB tem mais de 20 lojas em São Paulo, vem cá. Vem cá que agora eu vou te mostrar as coisas que estão em ofertas, que aliás, sempre tem oferta, tem toda semana aqui, fica ligado. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, Kis? Vamos lá mostrar o que a gente tem de legal, vamos começar por aqui. Esse é o skate show, o que que é? Ele é um skate movie da Pilha. Ah, pequenininho aqui de brinquedo. Isso, tá saindo por R$ 2,990. R$ 2,999. R$ 2,999. Nossa, essa garotada fica alucinada. Essa daqui, eu adorei, né, as meninas aqui da equipe, é a Plim Plim, olha que gracinha essas duas. Quanto vai sair essa boneca, Fátima? R$ 2,999. R$ 2,999. R$ 2,999. Que linda. Ah, é duro, viu, aqui, esse negócio de brinquedo. Máscaras para os meninos das tortugas. 200 cruzeiros. 200 cruzeiros para... Você já imaginou todos os seus filhos com essas máscaras, hein? Sua casa cheia de tartarugas ninjas? Você imaginava 200 cruzeiros e barratinho. Agora, brindas para a festa junina. Olha o que tem. Um monte. Um monte, né? Um monte. Tudo, tem skatezinho. Sem cruzeiros, dá para comprar um monte de brinquedo. Olha que demais esse skatezinho. Apitinho, carrinho, aquelas coisas que o pessoal adora, adora, adora. Super baratinho isso, né, Fátima? Patite sem cruzeiros. Nossa, não é nada, né? Nem um cafezinho. Gente, seguinte, DB Brinquedos tem mais de 20 lojas em São Paulo. Vão ficar abertas 3, sábado e domingo, e ficar em promoção até... Até o outro sábado. Todas vão ficar em promoção? Todas. Todas. Só que domingo só vão abrir 3 lojas, que é no Shopping West Plaza, Shopping Manumbi e Shopping Jardim Sul, tá? Uma DB Brinquedos aberta no domingo nesses 3 shoppings para você, para você realmente, para a gente e para as crianças, né? Comprado de tudo. Não adianta, a gente sempre tem um brinquedinho que leva de escondido, mas leva. Sábado, domingo, Shopping West Plaza, Morumbi e Jardim Sul abertas para você. Até sábado, 247-5577. Solta, solta essa criança que tem você, porque é uma delícia. Vamos ver. Vamos ver mais brinquedos. Vamos ver. Eu tô alucinada.